que morante do chão de bóculi tá aí na mão o chão de bóculi da minha irmã nossa, o chão de bóculi passa, chão de bóculi, senhoras e senhores começa bala lá vai, com Oliveira, área 47 na pista e tem campeão de armagedon, piloto Rafael Tornini da área 67 na pista da esquerda o primeiro campeão do armagedon está fora e está fora Rafael Tornini, senhoras e senhores muito bem, olha, o carro do Neto da área 42 está aqui na pista da direita, uma passada de W.O. ele vai apenas cruzando a meta e já sacramenta sua classificação para a próxima fase que já vai ser aqui nossa cadu Moreira no Xenete Godzilla contra Juninho Play motor ligado no Godzilla motor, ligado também no Red Play traseira contra 4 por 4 o chão de bóculi o chão de bóculi o chão de bóculi em quartas de final do armagedon vamos nessa pista liberada para Cadu Moreira e está liberada, vem para Juninho Play e vamos nessa saiu empinando Cadu, o Red Play vai acelerando Cadu Moreira a classificação para o Moreira 47 que tem como Ramie era o administrador e o Play corrigerou para o chão de bóculi que é representante do time de contrina da listária 43 que tem título de campeão melhor, de campeão de armagedon e vice-campeão também Leixo Ribeiretti, na pista da esquerda vamos lá, vamos com o Márcio Malinski e o Leixo Ribeiretti, o Chaginski deu largada do olho, o Chaginski vai muito bem vem melhor no Chaginski na pista da esquerda o Márcio Ribeiretti e o Leixo Ribeiretti passa, Márcio Malinski a bolsa listária 47, Márcio Malinski já manda para Londrina já que se despegue do nome de seu gormão já levou Gleison Ribeiretti e o Chaginski meu guardaute técnico Luiz Seco na pista da direita área 45, área 65 Fábio Moura na pista da esquerda vai que é contigo puxa a pessoa quer preocupação da equipe do piloto da área 45 com uma largada e a equipe do Pagouro é claro, observa tudo atentamente motor desligado, vai ter contagem vamos ver aqui com a direção de prova 3 minutos abertos para manutenção muito bem, o carro 377 do Fábio Moura pediu 3 minutos para questões de manutenção que coisa a largada começou com drama para o lado do Seco e agora é a equipe DC Garrett do Fábio Moura bota a mão na massa para colocar o carro em condições e não perder a puxada ok, tudo certo o carro do Fábio Moura está nos 30s vamos com a largada o Seco poderia fazer um novo burnout mas aparentemente a opção não é essa então os dois vão cruz para a largada agora é o Seco quem perde 3 minutos olha o drama que está essa largada meu Deus do céu, que loucura isso não tem mais... não tem mais... depois é o Panza que vai pedir 3 minutos o que ele falou para mim então vamos lá guardar 2 minutos e 39 para o Seco colocou o motor do carro do Seco tudo pronto com o Fábio Moura tudo pronto com o Luiz Seco então vamos nessa melhora o Fábio Moura na largada Seco dentro da recuperação não é uma grande largada um dos dois, olha o Seco Fábio Moura quem passa na frente o Seco atingiu a centerline o Pinheirinho mostra Fábio Moura passando na frente depois do drama do burnout do drama da largada da queda de luz do Pinheirinho e sabe Deus do que mais Fábio Moura o Pinheirinho piscou para o lado do cargo de Fábio Moura queima de largada para o Gustavo Santos alinhou fundo, alinhou nos últimos segundos deu o queima de largada para o Gustavo Santos tentando desbancar o Gandolfo que leva a classificação bora lá, vamos para o botão de a insanidade do motor V8 Blower 4x4, cola carbon de Josemaro Dema o único bicampeão de Armagedon até o exato momento é? é insanidade pura para Josemaro Dema dobre burnout da Artur Bailo Neto as nuvens da emoção pra esteja seja pra esteja seja pra esteja seja correu pegando a reação que puxada boa vamos ver lá em cima chacolhendo pra rádio e passa José Maru Dema tá vivo, tá vivo em busca do tricampeonato José Maru Dema e está terminando a batalha dos 4x4 por Maicon Alexandre Oliveira gol 4x4 oito válvulas preparado pela F1 preparações o gol sub-zero melhora o Charles fica o sub-zero em Charles Corbone vai a classificação em seu quarto agora o agendou o Charles Corbone coloca a área meia-meia do Mato Grosso na semifinal o que é isso? está liberada para o Godzilla Cadu Moreira Chevette da lista área 43 o Chubone olha lá pode secar e não vou melhor a reação do Neto Cadu vem na recuperação faça melhor o Cadu vem para a classificação Cadu Moreira está na semifinal o Chevette Godzilla de Cadu Moreira 1 Fábio Moura e Márcio Malinski Vamos conhecer mais um semifinalista Na nova edição do Armagedon, edição goiânia Bora lá, vamos que temos Vista liderada para a Esteja Ceso Para a Esteja Ceso, para o Malinski Para a Esteja Ceso Para o Fábio Moura Foi legal Melhor o Fábio Moura na reação Olha o Malinski, deu uma safadada, foi de lado Olha só o Fábio Moura e está na semifinal Fábio Moura Atenção Vem aí a largada mais barulhenta Mais estrondosa da história de Goiânia Josimar Dema, que está provocando uma Zema Maria na arquitetura Helder Gandolfo Quase 30 anos de experiência Em automobilismo de performance O V8 Blower O capricho de nitro do Dema ligado O V8 Blower do Helder ainda não rompou Agora rompou Então salve-se quem puder com Helder Gandolfo e Josimar o Dema O som e a fúria de Josimar o Dema Foi sem borrach o Helder Fica pelo caminho Helder Gandolfo Passa Josimar o Dema Não deu para Helder Gandolfo e Josimar o Dema A na semifinal do Apagetor Goiânia Chegou o Helder Gandolfo e a salva de palmas para uma lenda da arrancada do Brasil Falei 6.5? É 6.5? É 6.6 Vai acender o Helder Gandolfo E que bom, Cadu Para o Charles Boccoli Cadu Vamos ver que cruza Vamos ver que cruza Cruz A Charles Boccoli E está na final do Apagetor A área meia meia Charles Boccoli Senhoras e senhores Charles Bancacatu Moreira É meu amigo Será que vamos ver o povo novo inscrito no Apagetor? Salve-se quem puder vale vaga na final para Fábio Rússio Por aí, Josimar o Dema Lá vai o Dema bem na frente Charles Boccoli Senta a recuperação da canção O Dema Josimar o Dema Volta final do Apagetor Josimar o Dema Alô, meu senhores Alô, meu senhor Abre o nome da piscina direita com o seu seu 4º para o 4º, senhoras e senhores É a disputa de 3º e 4º colocado Cadu Moreira com o Dema Cadu Moreira com o Chibet Godzilla Ele representa a cidade de Londrina O D-43, a teta campeã na pista da direita Representando o Pantanal Lá na Pantanal Speed Racing Representando o Cuiabá Ele, Fábio Moura Ele que vem em busca do seu 3º colocado Será quem vai ter o 3º colocado No Aramagetor Arraba, fechou Alô, meu senhores Médio D-43, a teta campeã na pista D-43, a teta campeã na pista D-43, a teta campeã na pista Cadu Moreira Cadu Moreira É o 3º colocado do novo Aramagetor Eita Área 43 Ele que tem o título de bicampeão Vem em busca do 3º campeonato do Turistas Brasil Do Aramagetor aqui em Goiânia E pela primeira vez a área 66 Com o piloto Charles Boccoli na pista da esquerda A equipe KVK, o soldado Frenchel E toda a sua equipe Com seu belíssimo gol 4x4 na pista da esquerda E... Dome de bordote do José Marodema aí A insanidade do V8 4x4 Do José Marodema Dome de bordote do Boccoli Vamos literalmente separar as crianças dos homens A insanidade De José Marodema Outra Charles Boccoli Vai que é contigo o Jefferson Sunker Atenção Entra no primeiro estágio de alinhamento o Dema O Boccoli também É agora 100 mil reais no jogo Vai atravessando o Dema Vem que o lado vem pro outro Está aí Tricampeonato para José Marodema Tricampeão do Armagedon José Marodema O rei do Nortepe O rei do Armagedon Se chama José Marodema A emoção, a emoção A galera da hora 43 vai ao delírio Com o pentacampeonato Com o José Marodema O único Tricampeão E só quem tá feliz e quem gostou Faz barulho Goiânia Na terceira posição Vem pra receber 3 mil reais Da lista da 43 Cadu Moreira e seu Chevette Gondizila Na segunda posição Vice-campeão da nona edição do Armagedon Direto da área 66 O homem da dignidade O homem mais que esportivo do Brasil Eu quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas Ele Charles Boccoli O homem a ser batido do Noprep no Brasil no hemisfério sul do planeta Campeão Bicampeão E agora tricampeão O garoto do Pantene vem aí Jó 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 Tchau, tchau.